E aí galerinha sejam todos bem-vindos ao canal tá e hoje se inicia o primeiro episódio da série pescando e comendo sobrevivência em ilha ou manguezais como vocês podem ver aí manguezal e hoje galera vamos por enquanto vamos só procurar a isca para pegar o peixe amanhã mas neste mesmo vídeo neste mesmo episódio a gente vai caçar ali umas aranholazinha um zaratozinho com siri vai tentar pegar pra pegar uns 5 ou 6 ali já tá bom demais pra gente fazer o vídeo aí pra vocês tá bom então vamos lá já vai deixando o like aí no vídeo se gostar se não gostar comenta aí deixa seu feedback o que é que eu posso melhorar o que é que eu não posso no vídeo e é isso aí que Deus abençoe a todos vocês e é isso aí galera vamos à procura dos chies a isca para fazer não é uma iscazinha aí para gente pegar o bobó eles ficam galera dentro desses buraquinhos aí ó ver se vocês podem ver mas aqui mesmo já tem um esse aqui é meu cachorro curioso não se amostra eu vou tirar um gaieteirozinho de mangue para poder retirar eles do buraco e mostrar para vocês pronto galera já retirei o gaieteirozinho do mangue olha aqui como ele é ele é bem simplesinho aí dá para retirar vou tirar aqui vou mostrar a vocês como é que funciona a retirada do xie aqui direitinho você força aqui ó e ele vai saindo não sei se vocês viram famosos que é o caranguejinho e vamos aí né nesses buraquinhos que eles ficam aí dá para você retirar eles vindo aí daqui a pouco é galera eu não vou mas é demorar mais aqui filmando isso para vocês porque aqui é preciso ser rápido e só mostrei a primeira os primeiros passos e devido ao tempo pois o o sol já tá bem baixo devido a hora que o horário que eu tô filmando fazendo isso já quatro e meia para cinco horas e para dar tempo de coisa linda né galera coisa linda que deus faz é maravilhoso para dar tempo de vocês verem aí pegar a aranhola e pegar o siri vamos lá né vamos tentar para ver se a gente consegue pegar um sirizinho umas aranholazinha para a gente fazer um vídeo bacana aí para vocês beleza e não se esquece mais uma vez lembrando a vocês deixa aquele lá e que deixa aquela força aí para fortalecer o canal e me incentivar a gravar vídeo para vocês vou pausar o vídeo aqui e vou pegar o xiei assim que eu terminar vou pegar as aranhola e começa a gravar novamente para vocês do preparo até o final do vídeo então fica comigo aí que vai ser muito top beleza bom galera como vocês podem ver já estou dentro do mangue procurando as aranhola e vamos que vamos passagem aqui é muito apertada mas se apertando aqui dá para gente passar e vamos ver que a gente consegue bom galera não sei se dá para vocês verem mas logo ali a frente ó o arrozão aqui para vocês o aratu ele está escondido entre os que entre aqueles gatilhos ali vou tentar pegá-lo bom 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto